A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos! Estes são meus amigos, os Bannisters. Uma família... cheia de amor. Este é o Pedro. Oh, isso é muito bom. Esta é a Grace. Esses dois se detestam. Não brigamos o tempo todo. Tem horas que estamos dormindo. Vendida. Logo estaremos melhores na nossa nova casa. A Grace e o Pedro vão ficar mesmo bem? Mas é claro. Não. Se mexa. Esta é uma ótima chance para eles passarem um tempinho juntos. Ei, eu, Pedro e a Grace. Você perdeu o Pedro e a Grace? Não, não. Chama sua supervisora. Chama a supervisora dela. Chamem os carregadores. Chamem o exército. Façam alguma coisa. Sabe nos dizer como chegar na casa do lago? Podem pegar um ônibus. Esse ônibus vai levar vocês até o trem. O trem vai até lá. Parece bem simples. Embarque em uma aventura... Corra! Cheia de perigos. Delicioso. Diversão. Só consegue pensar em comida? E novos amigos. Digam X. São eles! A Grace e o Pedro. Longe de casa. Algum dia vocês dois vão precisar um do outro. Eles vão aprender. Família é o maior laço de todos. A maior lição de todas. Manda aquilo assim. Que unidos... Precisam correr se quiserem viver. Eles são mais fortes. Não vomitem o café da manhã! Betis em ação! Não, 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 não! Timo queimar... Timo queimar! Timo queimar! Timo queimar! Obrigado.